Meu nome é João Pedro e o Bloxfruits me assombrou, fazendo com que eu nunca mais entrasse no jogo novamente. Estava eu no meu servidor privado do CA2, quando eu tinha acabado de assistir a cutscene do Hippie Indra lutando contra o Gamer Robot. E eu não pude parar de reparar no rosto do Hippie Indra, que estava diferente. Assustador e revestido com um vermelho que até parecia sangue. Eu nunca tinha visto algo assim dentro de nenhum jogo e logo fiquei muito assustado. Resolvi ir pro café roletar uma fruta, quando um sujeito entra no meu servidor privado e manda mensagem. Eu te observo roletar, se mítica tirar, vou ter que te matar. Confesso que eu tava tentando pensar em algo positivo, porque eu já tava todo arrepiado de ver que alguém entrou no meu servidor privado. E eu roletei, sem esperar nada, com medo dentro de mim. E quando eu olhei, eu tinha tirado uma veneno. E esse foi o pior erro da minha vida. Meu Bloxfruits perdeu a conexão e do nada, uma mensagem na tela. Você foi avisado. Confesso que nunca mais entrei no Bloxfruits depois disso. Até de servidores públicos eu tenho medo.